Estrela, fala aí, a famosa Estrela de David, o Pipo diz Estrela de David, Estrela Cacongo e a Estrela Banto, Estrela do povo Congo, do povo Congo, vamos até uma banza Congo, Angola, né, original, fala aí Titói, fala aí o nosso massivo quer para saber como é que é, as montanhas de Lemba, onde apareceu o nosso rei Congo como Estrela Cacongo, exatamente, e a Vindo dos Seus, Vindo dos Seus, numa estrela, né Titói, conta aí um bocado para o nosso massivo saber um bocado, Estrela Cacongo, Estrela Cacongo, Fique-se bem, fala aí Titói, diz aí um bocado sobre essas realidades e verdades, mano Depois da estrela estar por cima do arco-íris, quando ela desceu até a montanha, saiu o nosso rei Congo, yeah mano, rei Congo, continua Titói, fala aí um bocado, rei Congo Dá um bocado aí, conta-nos aí um bocado aquilo que tivemos a falar um bocado, que é para o massivo também, dá aí mais dicas, já apanharam uma estrela com o Congo E a estrela Cacongo, Estrela do Congo, do povo Congo E o pessoal conhece essa estrela por ser a estrela de Judá, né? Estrela de Judá, do David, do David, mas na realidade... Na realidade essa estrela é muito mais antiga do que a estrela do David, né? Yeah Então... Falam? Músicos a gravar, ele fala, boa Yeah, essa estrela é muito mais antiga do que o David A existência de David, com essa estrela, a estrela é muito primeira ainda Exato Aliás, nós na nossa história já temos tipo 18 séculos, né mano? Então... Já estávamos 18 séculos mais avançados ainda que a Europa Que a Europa Agora também só... Mas Silvio, não sai daí, hein? Vamos mudar aqui, que eu estou aqui agora com o meu brother também, diretamente a passar aqui uns tempos Na Tuga, Madre Tuga, Terra, o homem que ama Forever Silenciais Nem assim, mamãe Dê-me uma dica ao Massif para saber Old School, isto é a geração rasta de Portugal Fala bem Eu sou Aile Micael Eu fui várias vezes a Etiópia Seis vezes a Etiópia E é lá o Kingdom O Kingdom é lá O Kingdom de Alassalassi O primeiro, o rei da Etiópia O rei dos reis, o senhor dos senhores O conquistador da tribo de Judá Família da rainha de Sheba Etiópia Com o rei Salomão de Israel Aí está a conexão Portanto, nós somos os childrens of Israel Os childrens of África É tempo para nós Orarmos e pedirmos o Jah E oramos o Jah para nos mostrar o caminho certo Seleciais Seleciais Rastafari Já Mamãe, diz-me uma coisa Fala só aí um bocado sobre o Seleciais Sua Majestade E toca aí naquela passagem que ele veio fazer Aquele famoso discurso Que o Bob Marley promoveu no mundo Naquela música Fala aí um bocado sobre o Seleciais E diz Imperial Majestie Os portugueses não se sabem desta época que passou em Lisboa Fala deste momento que veio O que é que ele pretendia fazer Que veio chamar a atenção ao colianismo Portanto, o que aconteceu foi nos anos 30, 1930 Itália Mussolini invadiu a Etiópia E sua Imperial Majestade teve que sair da Etiópia E ir para um país estrangeiro Para lutar pelos direitos da Etiópia Ele falou na Liga das Nações Deu um meeting da Língua das Nações A falar sobre a ocupação da Etiópia Que era ilegal E mesmo assim Eles não resolveram o problema Levou mais de dois anos Para resolverem o problema da Etiópia Só depois de cinco anos É que sua Imperial Majestade Voltou à Etiópia Com os ingleses e os franceses E meteram os italianos fora da Etiópia Para libertarem o país Exatamente Sabe aguardar aqui Desculpa te interromper Sabe aguardar aqui Que a Etiópia nunca foi colonizada Exatamente Isso foi uma ocupação Durante cinco anos Aliás Foi a segunda ocupação Que a Itália fez a Etiópia A primeira foi em 1889 No reinado do rei Menelique I Da Etiópia A segunda invasão Foi em 1930 Em 30 32 Por aí Foi a segunda invasão Foi no tempo do King Selassiei Foi aí E depois dessas invasões Então é que Selassiei Decidiu fazer o discurso O discurso Na Liga das Nações E veio para a Europa E passou por Lisboa Exatamente Então pega a partir daí Na altura É para irmos parar no discurso Desculpa te interromper Meu irmão Então na altura Ele vem Depois de resolvido Esse problema Não deixa-se colonizar Depois de resolvido Esse problema Ele continuou A sua Os anos Digamos Perigrição Não é? Para utilizar essa palavra Tentar que Ele esteve em vários países Esteve em Portugal Em 1958 Esteve com Esteve com o Salazar O regime na altura Depois o regime na altura Mas o Pippa faz uma busca E vai lá Que está na presidência Meu Deus A presidência Tem isso tudo registrado A razão Que o Sua Imperial Majestade Veio a Portugal Porque já há uma ligação Entre Portugal E a Etiópia Desde o século XIV XIV Exato Desde o Rei de Dom Manuel Não sei se é o segundo Ou o primeiro Mas é o rei de Dom Manuel Provavelmente Devia ser No Reinaldo É o século XIV Estás a falar Segue aí Reinaldo Mas sim Faz a busca Portanto Nessa altura Foi quando Os portugueses Estiveram na Etiópia E tiveram lá uns anos E em 58 Mais tarde O Sua Imperial Majestade Veio a Portugal Fazer uma visita Até ficou Salazar Na altura Era o Não me lembro do presidente Lembramos o nome Mas o Não me lembro do presidente Aqui é só para dar umas dicas Para fazer busca Passamos a informação Agora manda aí Depois então Vem A tal Nações Unidas E lê aquele famoso discurso Exatamente O Bob Marley agarra O famoso discurso Que ele fez Lembra aí qual é a música Que é para o nosso massivo saber War O maior discurso Que ele fez Foi o discurso Sobre a ocupação Da Etiópia E a falar Sobre os países Colonizados Da África Que a música foi A música chama-se War 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 So isto está explícito A mensagem Desse speech Do Alassi Swim Imperial Majestade Alassi Alassi Ainda hoje Continua O Bob Marley Deixou a mensagem Está sempre lá Atualizado Atualizado Ok meu irmão Dá aí um momento Também só para voltar Aqui fazer mais um Rewen aqui ao nosso Select Titoi Não esquecer o homem Que faz parte Vem do Funkamberrega Volemba E agora neste momento Sempre a promover E a trazer coisas Está cá presente Também de passagem Pela Tuga Titoi Vamos voltar outra vez A África Só para dar uma dica Sobre esses povos todos E a nossa ligação Com a nossa Diretamente Uma banza Com Titoi Vai-nos falar aqui Um bocado Sobre esse momento Dá aí um toque Voltamos agora Um bocado para a África Original É aí o paraíso O Paradares Os pípulos chegaram Encontraram Os homens A lidarem com os animais Aquilo que a gente vê A Aile Selassie Com os leões Exatamente Já vem da muito tempo Já do nosso Ancestrado Exatamente Titoi Ou seja A Aile Selassie Tem uma ligação Com os pípulos Original A Aile Selassie A Aile Selassie E a Aile Selassie Todos esses pípulos Rainha Sheba Maqueba Exatamente Só voltando atrás Titoi Só para relembrar Desculpa Para te interromper Dá aí uma dica Pessoal Sobre o princípio Da África Porque antes era Etiópia Havia outros nomes Começa aí Para essa ligação Para o pípulo Entender Este momento Que a gente passou Aqui do SLSI Com uma banza Com uma dica Do princípio África Como é que era Antes a África O princípio Do pípulo É do centro Da África Onde era chamado Catiópa Ultimamente Depois a África Ficou a chamar-se Toda a África Ficou a chamar-se Catiópa Não Etiópia Catiópa Catió Acontece Que no centro Da África Onde é a existência Do primeiro homem E a primeira mulher Conforme chamam Adão e Eva Exatamente Mas o nosso nome Não é Adão e Eva É a mãe Temos nomes diferentes Nomes em Kikongo Exatamente E aí nasce Essa ligação Dos povos Pega aí Titói É aí onde caem As estrelas Kikongo Duas estrelas Que é esta mãe Este pai Que dão a existência Do ser humano Do ser humano Exatamente A gente ter aí Os nossos pípulos E a partir daí É que o pípulo Migra Emigrando E as primeiras migrações São para a Etiópia Que era Cux Cux Não mudaram o nome Para Bicínia Mas Aquele nome Etiópia Não existia ali Só depois Os diários da Etiópia Para recordar a Catiópia E o nome da Etiópia Acontece que o nosso povo É o primeiro povo Que migra Para Cana Que hoje em dia Chamam Israel Esse povo também Esse povo também é o povo Que migra para aí O primeiro povo E eu mesmo Que vai também Para Núbia de cima E Núbia de baixo Eu mesmo Que vou até o Egito É o mesmo povo E é mano Continua o Seleg Estás a falar bem Esse é o povo Que vem do Do papá Nenzala Panzo E a mamã Lúquene Lufuma E chamam Adão e Eva Agarra aí Faz um rio anho Dê essa dica Mais do Adão e Eva Que é para o pípulo Lá para ir a bem Mas sim Jovem Escuta aí Será que está toido A voleia Papá Nenzala Panzo E a mamã Lúquene Lufuma Esses são os Nomes originais De Adão e Eva Eu sim Da geração E a mamã Seguindo daí Seguindo E daí nasceu As famílias Todas que se movimentaram Continua aí Meu brother Continua Primeiro eram Doze Depois dos doze Deram sete E depois foram Criando Foram crescendo O número De pessoas E pronto Criaram A cena Da migração E saí De um sítio Para outro Através Dessa migração Os primeiros Sítios Onde eles Apanharam Foram esses Sítios Inclusive Aquele Pípulo Todo Os faraós E aquele Pípulo De Egipto Aquele é nosso Pípulo Exatamente O Pípulo que saiu Daí Do universo Da humanidade Exatamente E como é que uma Banza Congo Aparece então Paraíso Voltamos aí Vamos já diretamente Dando um salto Até uma Banza Congo Com essa movimentação Dos povos Está-se bem Não é Titor? Então segue daí Já voltamos O nosso O Raço está aqui Também ao lado Ainda temos aqui Também o nosso Raço No Que vai dar Também um Bem Ao lado De nós Também está aqui A conviver Connosco O nosso Percussionista Chefe Paulão Fala bem Está-se bem Também ali O brother Fala bem Beirão Está na área Ok Isso é só Para dar uma dica Que estamos Ao vivo aqui A tentar testemunhar E passar a mensagem Não é assim irmão? Continuando Titor Pega aí agora Naquela movimentação A tema Banza Congo Celeste Só recordando Que Passando vários anos Aparece uma estrela Uma outra estrela Que é Congo E é mais Que apareceu na Cateopa Bem no centro da Cateopa Então o pessoal Já sabia Ali desceu uma estrela Havia qualquer coisa Dessa estrela Saiu dali Um homem Um guia Um profeta Daquela estrela E que disse Que Sigam-me Que eu vou vos mostrar A terra prometida Vou vos mostrar Aquela terra Que manda Mel e leite Onde vamos encontrar O nosso rei Como Deus Como E aí E o people Então Seguiram E foram Até Até o Zimbábue 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 Foi o sítio Onde eles pararam Por isso É que tem aquela existência Toda Aquelas grutas Aqueles monumentos Todos históricos Estão no Zimbábue As famosas muralhas O nosso povo é que construíram Aquelas muralhas E mesmo aí Deixámos também Irmãos nossos Filhos nossos Que são os lembas Os famosos lembas Esses ainda Até agora Existem aí São o nosso povo Depois Depois daí Do Zimbábue O povo é encaminhado Por uma mamã Que era A mamã Pangala Mamã Pangala Essa mamã É que leva o povo Do Zimbábue Para o deserto De Kalahari Próximo da Namíbia Só que ela depois Com o tempo Ela ficou aí Já não conseguiu E há uma outra estrela Que aparece Que leva o povo Daí Até o Kunene Até o Kunene Só que nessa altura Quando o povo Kunene Desculpa Titor Kunene Que é a primeira cidade Ou já chegamos aí Ou já está Vamos chegar aí Desculpa Mas Sif Presta atenção Seleciai Acontece que Quando esse Esse povo Quando sai do Zimbábue Para Para a Namíbia Muitos deles Que eram pecadores Não conseguiram passar Exatamente Já ficaram pelo caminho Houve turbulências Então todos aqueles Que tinham mau coração Que eram pecadores Eles ficaram Não conseguiram passar E então Siga Turbulências grandes Então Acontece que Eles são levados Até o Kunene Quando chegam Do Kunene Mas antes Esse povo Que chega ao Kunene É o povo Que seguiu Pela Namíbia Exato Há um outro Povo Que segue Pela África do Sul E são perdidos Perderam o caminho São chamados Banabazulo Banabazulo Esses também Estão na África do Sul Grande comunidade deles Banabazulo O mesmo povo Continua o Titói Fala bem São os povos Que estão ligados Com aqueles outros Manos Lá do África do Sul Acontece que Quando chegam no Kunene Eles dão O Kunene Como a primeira cidade Do reino do Congo Já estamos a entrar No reino do Congo Mas siga a história Então apelido O nome do Congo Diapangala Para se recordarem A mamã Que levou eles Do Zimbábue Até a Namíbia Lembra-se Como é que era Mamã Pangala Mamã Pangala Continuando Isso aqui Já estamos Na outra estrela Não é Titói Sim Já estamos Na outra estrela Porque cada passagem É uma estrela É uma estrela Exatamente Isso só para Aconteceram Quantas Estrelas Ainda só estamos Na segunda Ou na terceira Não Já tivemos A que apareceu Na Catiópa No centro da Catiópa Exatamente Que era a mamã E o papá Que deram Exatamente A origem E a seguir Depois a seguir Veio outro papá Que levou O povo Até Zimbábue Zimbábue E a seguir Apareceu A Mamã Pangala A Mamã Pangala Então estamos agora aqui Se for só um breve Que a pessoal Seguir E apanhar bem a cena Segue daí Titói Depois da Mamã Pangala Também aparece O outro profeta Exatamente E este qual era O papel dele Era levar o povo Até Baza Congo Baza Congo Muito antes Exatamente Mas sim História África História 18 séculos Mais avançado Que outras partes Do mundo Exatamente 18 Estamos a falar 18 séculos Ainda não temos Os portugueses Aqui no barulho Nada Não há cá europeus Nem nada Continua aí Titói Fala bem São histórias Do princípio Do princípio Exatamente África é o berço Da humanidade Ok Titói Agora Não esqueças Que paramos aqui Vou voltar agora Aqui ao Rastro Nosso irmão Que é para dar Uma continuidade E falar mais Um pouco Sobre Celenciais Agora vamos Exaltar o tempo Massivo Vamos voltar Aqui ao Nossa Sua Majestade Aqui com o nosso Brother Ainda temos ali O Rastro Para falar Qualquer coisa Mão mano Fala bem Vou dar aqui Também um toque No coisa E que tal Vum Siga Fala aí Um pouco Celenciais Nossa Sua Majestade Com o Massivo Nacional Passe bem A mensagem Que é para apanhar Bem A ideia Daquista É para ir para Angola Especialmente Portugal E especialmente Também a nossa Comunidade Que é Bantu Que é muito grande Que está na Bahia E a intenção É promover Sua Majestade Fala bem Oh Massivo Eu sou um estudante De Sua Imperial Majestade Eu estou a estudar Os ensinamentos Sua Imperial Majestade Exato Por aquilo que ele fez O Rei dos Reis Ele fez muito Pela África Exatamente Fala-me aí Da organização africana Que a juventude não sabe Quem criou isso Foi Celenciais Um dos pontos Muito importantes A África Tem que se lembrar Sempre De Sua Imperial Majestade O Rei dos Reis O Rei da Etiópia Porque ele foi O fundador Da unidade Da organização Unidade da União Africana Da União Africana Ou a organização Da unidade africana Foi ele Que teve a ideia De formar isso Com o Kuan Nukrumah Julius Nerere Idi Amin All these leaders Estiveram com ele E Depois de terem Começado a formar isso O primeiro Meeting Foi em Addis Abeba Eles Fundaram a O.O.A São os fundadores Da O.O.A Durante esse tempo Sua Imperial Majestade Teve sempre Ocupado Na independência Dos países Da África Inclusivamente Teve em Portugal Teve com O Salazar Sim Já falámos Dessa parte Já falámos Continua no Salenciar E promove Sua Majestade Já a bocado Já tocamos Desculpa te interromper Irmão O People já apanhou A sua passagem aqui Só para continuar Reforça mais O nosso power De Sua Majestade Fala mais De Sua Majestade Falámos já De Que deu origem A Nações Dos países Africanos Não deixou Que a Etiópia Fosse colonizada E fala mais De coisas Que é o promover E nós não podemos esquecer Que a Etiópia É o único país Na África Que nunca foi colonizado Exatamente Portanto Tem a sua própria língua Tem a sua própria religião É a fonte Da religião cristã É um país Judaico-cristian É Cristian-ortodox Atualmente E é um país Que está ligado A Israel Porque o povo Da Etiópia É o povo de Israel E o povo de Israel É o povo da Etiópia É o mesmo povo E é mano Portanto Ele Inclusivamente Quando foi o dia Da coroação De Sua Imperial Majestade 2 de novembro 1930 Foram 72 países 2020 Isto também É uma boa dica Porque ainda está A ser celebrado Então tem havido Trocas Isto devido Aquele princípio Que falaste Da relação De Portugal Com a Etiópia Exatamente Agora voltando Aqui à Sua Majestade Em termos de Muitos cantores De regra Já agarraram Especialmente De Jamaica Já agarraram Muitos poemas E muitas Que não são poemas São realizados E profecias Agora vamos Aqui só numa coisa Como é que O povo da Jamaica E os cantores Apanharam a dica Do Celenciai Se calhar Vamos parar A Marcos Garvey Não? Dá-lhe uma dica Massiva Ora Marcos Garvey Sem fugir Do Celenciai Mas como é que Os cantores Apanharam o Celenciai Na Jamaica Exatamente Porque Rastafari Já começou Há muito tempo Mesmo antes Da Jamaica Já existia Rastafari People Não esqueça Que estamos a falar Com o Titoi Desculpa interromper O Titoi Tentado a falar O Beguinho da África Até uma banda Com que está sempre Lá Rastafari No meio Continua aí Rastafari Já existe Há muitos anos Mesmo antes De ir da Jamaica Já existia Rastafari Rastafari Since the creation Portanto Rastafari Está ligado A Etiópia E está ligado A Israel Daí a dica Para o Massiva Apanhar a dica Informação Sempre correta Que a malta Quer dar Dica positiva Manda aí Meu irmão Realidades e verdades Right Portanto Sua Imperial Majestade Depois De 72 países Terem Prestado Homenagem O rei da Etiópia Estamos no Marcos Garvey A passar A dizer A profecia De Marcos Garvey Subseleciário Fica aí Para o Massivo Não se prender Portanto Marcos Garvey Exatamente 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 Profetizou Que havia de Nascer um rei Em África Que havia de ser Coroado Como o King Portanto Portanto Isto Anos depois Aconteceu Que nasceu Um rei Em África Sua Imperial Majestade Que foi Rei da Etiópia Portanto É a ligação Do Marcos Garvey Com Sua Imperial Majestade Exatamente Sua Imperial Majestade É que é o rei Marcos Garvey Foi o que o profetizou Disse que havia de nascer Um rei Em África Que havia de ser rei Exatamente Agora mamãe Vou voltar aqui Ao Selecta Toy Que é para malta pegar E já estamos em Embazacom Aqui pela história Do Buco O grande Buco Como é que é Titói Né Macongo Macongo Buco Dá essa toda a conexão E essa Gênese toda Que estamos aqui a falar Falando aqui Do nosso irmão Que estudou E é um especialista Sua Majestade Seleciai também Está ligado à África Completamente E é Macongo E esses povos Como disseste Tu paraíso Estão pegando Dali daquela estrela Para irmos para Macongo Titói Entra aí Fala aí É o mesmo povo É o mesmo povo O livro é Macongo Macongo O livro que conta A história toda Aquele livro é Inspirado Os segredos Estudos Inspirado espiritualmente Para quem escreveu Também é outra estrela Outra estrela Outra estrela Que aconteceu Exatamente E é mais Dá-me a dica Estava a contar a história Depois da entrada No Kunene Que é o Apelado como Congo de Apangala O povo Teve que entrar Até Baza Congo Mas antes de Baza Congo Ainda passaram Para o Congo de Acuíba Onde criaram O Império Também O Império de Acuíba É famoso Se for agora Pesquisar na net Vê-se o Império de Acuíba Vai dizer Como é que já existia isso Afinal na província do Zé Eu não me lembrei Nunca me disseram nada Exatamente Depois daí O pessoal Teve que ir Até as montanhas De Baza Congo E esse profeta Que chegou Até as montanhas De Baza Congo É tipo a história Da Bíblia Moisés não chegou A entrar Na terra prometida Só chegou Até as montanhas Depois o irmão É que entrou Aquela é a nossa história Exatamente Esse nosso profeta Que tem essa história Ele não entrou Ele não chegou a entrar Só chegou nas montanhas Viu E entrou É outro Que os dirigiu Até as montanhas Onde então Viria aparecer O rei Congo Exatamente Mas o Pippo Teve que ficar Quarenta dias Debaixo da montanha Para se purificarem Para receberem A vinda Do rei Congo E o rei Congo Quando veio Naquele dia Choveu um bocadinho Caiu uns pingos Queriu soar arco-íris E o pessoal Viu a estrela Que a Congo A chegar Como Pia de afogo Tipo Um mambo Uma bola de fogo Que vinha Se transformou Numa estrela Estrela Que a Congo E essa estrela Pausou por cima Do arco-íris Vinha com 12 pombos Onde vinha a estrela Os 12 pombos Também vinham acompanhar E quando chegou A cena do arco-íris Houve trovões E aquelas cenas Quando chove Trovoadas Relâmpagas Relâmpagas Exatamente E aí Depois dessa passagem Então caiu a estrela Por cima da montanha E quando ele chegou Por cima da montanha Se transformou Num homem E ele se apresentou Eu sou o Rei Congo Bela história Isto é a história E assim apareceu O Rei Congo Poder Muito poder Muito power Isto é o que está No livro No famoso livro A nossa história Que está no nosso Book Como a Congo Estamos aqui Com a Volemba O homem O criador Do Funkamarega O homem Que realizou Produções de espetáculos O primeiro homem Que trouxe A pôr o reggae Em vídeo Para o Massivo Todo curtir Original Para o Massivo Nacional E diretamente Para a Angola E para a Bahia Bahia Estamos a falar A história Do nosso povo Não esquece Bombás Como é que é Até já Um pequeno intervalo Titor Ainda não acabámos Há mais coisas Aqui para falar Ou podemos fazer Um pequeno intervalo Aqui Depois podemos Podemos falar Mais alguma coisa Ainda temos ali O racional Também temos aqui O Broda Há mais coisas A acontecer Massivo Não esquece I'm a canca Right